Estes são os nossos heróis. Eles carregam as nossas esperanças e sonhos. Todos acreditamos que esta é a nossa temporada. Top 4, em primeiro, queres-te dizer. Esta é a nossa temporada. Esta é a nossa temporada. Nesta temporada, a Supersporta dá de futebol como mais ninguém neste continente. Em direto e em HD. Só que no seu Mundo dos Campeões. DSTV. O desporto mora aqui.